O PL quer indicar o nome do deputado Nicolas Ferreira para a presidência da Comissão de Educação da Câmara adiante. Desta possibilidade, líderes do governo passaram a pressionar para que a instalação das comissões, prevista para esta quarta-feira, seja adiada para a próxima semana, como forma de barrar a escolha do parlamentar uma das estratégias desenhadas e a de os partidos da base retirarem as indicações feitas para os demais colegiados esvaziando assim as eleições. A orientação foi repassada há pouco para todos os líderes aliados na mensagem. A promessa é de que não haveria mudança nos espaços. Legenda por Sônia Ruberti